Feliz quem tu escolhes E habita nos teus átrios Feliz quem tu protege-nos E serve os teus paixões Feliz quem tu salvás E olha nos teus olhos Feliz quem te deixas possuir Pois o seu amor é dele E o dele é todo teu Feliz quem tu ordenes E caminham ao teu lado E olha nos teus átrios 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 E olha nos teus átrios